Olha o lar do grande, a roupa perfeita do galegão, joga dinheiro pra cima Esse é o hit do povo neguinho Acero News.net Eu sei que você gosta de luxar, tá doidinha pra charlar e cheio dinheiro pra gastar Eu segui os conselhos das amigas, me largou, deixou em casa, dei o golpe da barriga Não esqueça que o mundo também pode girar, hoje você ri, amanhã pode chorar Vem amor e tome, já tô de saída, e a partir de hoje eu quero luxar minha vida Vem amor e tome, e já tô de saída, já peguei você, agora pego suas amigas Vem amor e tome, já tô de saída, a partir de hoje eu quero luxar minha vida Vem amor e tome, já tô de saída, já peguei você, agora pego suas amigas Eu sei que você gosta de luxar, tá doidinha pra charlar, eu sem dinheiro pra gastar Eu segui os conselhos das amigas, me largou, deixou em casa, dei o golpe da barriga Não esqueça que o mundo também pode girar, hoje você ri, amanhã pode chorar Vem amor e tome, já tô de saída, a partir de hoje eu quero luxar minha vida Vem amor e tome, já tô de saída, eu já peguei você, agora pego suas amigas Vem amor e tome, já tô de saída, a partir de hoje eu quero luxar minha vida Vem amor e tome, já tô de saída, a partir de hoje eu quero luxar minha vida Vem amor e tome, já tô de saída Esse é o hit do povo, negosa, só de agar